Prazer poder falar contigo, primeira oportunidade, o torcedor do Santos vive nesse momento uma ansiedade muito grande. Primeiro, antes de sair perguntando sobre o treinador, eu quero saber como é que tá sendo esses seus primeiros dias de trabalho, né? Porque eu imagino que você chegou no olho do furacão, tendo que se reunir quase todo dia, toda hora, pra entender o que o Santos passava. Primeiro, boa noite, seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, como é que tá sendo esses seus primeiros dias de trabalho? Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Trabalhar num grande clube como o Santos sempre vai ser, se não o olho do furacão vai ser sempre um furacão, ou seja, é uma necessidade de estar sempre chegando na frente, buscando chegar na frente. Então, o Santos tá num momento que não tá conseguindo ter boas atuações, teve alguma queda em algumas competições que não estava se esperando, então nós temos que trabalhar, né? Como é que estão meus dias? Meus dias são de muito trabalho e eles vão ser de muito trabalho. Trabalhar, volto a dizer, trabalhar num clube como o Santos, o trabalho sempre é intenso, toda semana, todos os dias, não tem folga. Antes de continuar, eu queria te perguntar, eu vejo que todo mundo te chama de chumbinho, esse apelido, a imprensa também pode te chamar, você prefere que seja Newton Drummond, como é que a gente pode se reportar a você? Não, tá combinado de ser Newton Drummond, mas também sem constrangimento, se por acaso tropeçar e chamar chumbinho. Ô Newton, a informação que nós tivemos hoje é que houve o acerto do Atlético Goianiense com o Santos pelo empréstimo do Ilha Maranhão. Tá confirmado isso? O jogador fica até o final do ano o empréstimo com o Atlético Goianiense? É, essa é uma informação também que teve um colega de vocês da imprensa que me perguntou. Como eu cheguei agora, entendeu, e algumas coisas já estavam caminhando, eu não posso confirmar isso pra vocês exatamente, até porque não entrei na seara dessas situações de jogadores que poderiam estar saindo por empréstimo, né? Eu sei que há um movimento nisso, eu não sei te confirmar se isso já foi firmado, né? Eu quero que a segunda-feira eu possa ter essa certeza, ou talvez até amanhã, mas enfim, há movimentos que eu não tenho total conhecimento ainda, até porque tive um outro foco, né? O foco de entender as coisas e entender as necessidades e as prioridades do Santos, e elas você sabe quais são. Treinador, como é que tá essa busca? Porque a gente recebe informação a todo momento de que alguns nomes são procurados pelo Santos, às vezes a gente conversa com esses nomes, esses nomes dizem que não foram procurados, mas são nomes que circulam nos bastidores da Vila Belmiro. O Marcelo comanda o time ainda quarta-feira, ou você acha que na quarta-feira, talvez você já definiu ao lado do Rueda e do Comitê de Gestão, o novo treinador do Santos? Nós estamos trabalhando, não conversamos com ninguém, não fizemos contato com ninguém, fizemos uma reunião na quinta-feira para analisar as possibilidades, mas não fizemos contato com ninguém, então se alguém disser que conversou com o Santos, não é verdade. A princípio o Marcelo tá preservado para o jogo de quarta-feira, até mesmo acho que se houver, vamos dizer assim, uma definição do nome e a contratação, eu creio que o Marcelo ainda vai fazer esse jogo, porque até chegar a tomar pé de um novo treinador, acho que não é interessante nesse momento. Mas enfim, não há uma definição. Então o Marcelo segue sendo o treinador interino do Santos. Você como novo dirigente do Santos, acredito que você, por conversas com o Rueda e também o Comitê de Gestão, você, aos poucos, já entendeu um pouco qual o perfil que esse Santos precisa de treinador ou que o Santos busca por treinador. Eu não sei se vai partir do CG ou vai partir de você o melhor perfil. Até aqui já existe algo definido em relação a esse perfil, até pela necessidade que o Santos vive de talvez ter esse novo profissional? Isso foi a nossa grande conversa, a nossa, eu não digo discussão, mas foi o nosso contato, buscar entender a necessidade do Santos, buscar um treinador com perfil adequado para atender as necessidades do Santos, essa é a ideia. O nome do Guto Ferreira, ele é hoje uma prioridade do Santos? Não falo em nomes. Muito bem, obrigado Newton, bom retorno para vocês. Um abraço, obrigado. Tá aí. Tchau.